E aí pessoal, tudo bem? Bom, esse aqui é um dos vídeos que eu estou deixando pronto aí, estou de férias, né? Então esse é um vídeo que eu deixei pronto antes de sair de férias, que deixei agendado para entrar aqui enquanto estou fora, para vocês não ficarem sem nada no canal. Reiterando, se eu tiver a oportunidade de gravar algum vídeo durante a viagem com algum tema mais quente, tudo eu o farei, mas depende não só de eu ter tempo, mas também até de eu conseguir ficar a par o suficiente do assunto para comentar, e também depende de eu ter uma internet em boa qualidade, eu não sei se eu terei isso durante a viagem. Então esse vídeo aqui fala um pouco assim, a gente está em ano olímpico, e como ano olímpico a gente vai ver nas competições, cerimônia de abertura, tudo, um país um pouco diferente ali, que é o Taipei Chinês, que em inglês fica como Chinese Taipei. Que país é esse no final das contas, né? Que nome é esse, inclusive? Na verdade esse nome não existe, né? Esse nome ele foi inventado, ele foi criado apenas para esportes, para uso em competições esportivas. O país representado pelas equipes de Chinese Taipei, ou de Taipei Chinês, é Taiwan. Então, inclusive, se você quiser dizer que esse jogo aqui de basquete foi entre China e Taiwan, está correto. Apesar da camisa estar escrito Chinese Taipei, é um jogo entre China e Taiwan. São os dois países representados nesse jogo, como esse aqui de futebol feminino também, entre China e Taiwan. China é uma potência esportiva, Taiwan nem tanto assim. Mas ao final das contas, por que Chinese Taipei, né? Por que Taipei Chinês? Porque inventaram um nome justo apenas para uso em esportes. Ainda que no futebol a gente acabe não adotando tanto, isso ainda não consagrou tanto. A gente usa esse nome Taipei Chinês mais em outras modalidades. Basquete, beisebol, né? Que é o esporte mais popular de Taiwan. E delegações olímpicas. Bom, isso aí vem com o mapa aqui da China. Aqui é a China que a gente está acostumado a ver e esta ilha aqui é Taiwan. No final da Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses são expulsos da China, o Partido Nacionalista assumiu o poder da China. Vou fazer um resumão aqui só para vocês entenderem essa questão, tá? É resumido a parte de história. E se você quiser conhecer, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. O Partido Nacionalista assume o poder no país e chama o país de República da China. Então, tudo isso aqui, todo esse trecho rosa aqui, incluindo esta ilha, fazia parte da República da China. Daí o que acontece? Em 1949 tem a Guerra Civil Chinesa e o Partido Comunista expulsa, ganha a batalha do Partido Nacionalista. O Partido Nacionalista, que era liderado pelo Chiang Kai-shek, ele foge de Pequim, aqui em cima, ele foge para a ilha de Taiwan. Ilha de Formosa também, como na época era mais conhecida como Formosa. O nome em português mesmo, porque os portugueses que deram esse nome, os primeiros europeus a chegarem lá. Então, o governo nacionalista chinês se refugia na ilha de Taiwan. E lá ele mantém o seu governo. Enquanto isso, o Partido Comunista toma o poder no resto do país, na área continental do país. E daí fica um impasse, porque um não reconhece a existência do outro. Para o governo chinês da China, que a gente conhece como China hoje, o governo comunista, a China, o território da China é toda essa parte rosa e também Taiwan. Eles consideram Taiwan como uma província rebelde. Uma província que se autogoverna, tem autonomia, por ser uma província rebelde, que não aceita o governo que eles consideram o legítimo governo da China, que é o governo do Partido Comunista, que tomou o poder em 1949. Enquanto isso, eles renominaram o país de República Popular da China, que é o nome oficial da China até hoje, da China continental. Taiwan, o governo de Taiwan, se refugia em Taiwan, e eles, para o governo de Taiwan, o território, eles mantêm o nome de República da China. Então, o país que a gente chama de Taiwan, oficialmente se chama República da China. E para o governo de Taiwan, da República da China, o território do país é essa ilha e mais tudo isso aqui. Eles consideram só que o governo que manda na área continental é um governo ilegítimo, mas que o governo real da China está aqui, que é o governo da República da China. Então, na verdade, um governo não reconhece a existência do outro. E como eles argumentam que só existe uma China, eles não aceitam relações diplomáticas. Algum país tem relações diplomáticas com uns dois. Então, um país, se reconhecer a China, não reconhece a existência de Taiwan e vice-versa. Acaba tendo a relação com outro, escritórios de negociações econômicas, alguma participação ali, mas não um reconhecimento oficial. O Brasil, por exemplo, reconhece a República Popular da China. Então, os dois países se chamam China, na verdade. Esse aqui se chama República Popular da China e esse aqui se chama República da China. Daí vai chegar nas competições e acontece o quê? Não pode ter duas Chinas. Porque um país não reconhece a existência do outro, então o país não vai aceitar que o outro está lá disputando usando o seu nome. É que nem se um outro país se chama Brasil e vai disputar a competição e eu sou o Brasil. E o Brasil vai falar, não, você não é o Brasil, eu sou o Brasil. Vai ficar aquela coisa do Homem-Aranha. Então, aquele meme do Homem-Aranha. Então, não dá para chamar os dois de China. Por isso, por convenção, as pessoas começaram a chamar o governo, o país, República da China, de Taiwan, que é o nome da ilha. Começaram a chamar de Taiwan um país que tem a capital em Taipé. Enquanto isso, a China é a China que é capital em Pequim ou Beijing. Para competições esportivas, isso começou a criar, no começo até é aceitável Taiwan e China. Mas, depois, isso começa a criar algum tipo de descontentamento por parte dos taiwaneses, que queriam... Eu sou a China, eu não aceito, eu não quero ser chamado Taiwan, se não é meu nome oficial. Eles queriam se impor como eu, eu me vejo como China. Então, eles bolaram, as organizações internacionais, as entidades internacionais e mais os governos, tudo chegaram a um consenso de criar um nome. E qual ficou esse nome? Ficou Taipei Chinês ou Chinese Taipei. Qual que é a ideia? Esse nome vira um nome meio termo em que os dois países aceitam. A China não aceitaria que Taiwan fosse chamado de China também. Então, quando você diz que este país, ele é esportivamente, esse país é a ilha aqui, né? Ele é esportivamente chamado de Chinese Taipei ou Taipei Chinês, você está, para os chineses, você aceita, você está aceitando a ideia de que essa região aqui é chinesa, pertence à China. Então, os chineses falam, não, vocês... Então, o nome diz que aquela ilha faz parte da China, só que é rebelde. Então, é Taipei, é a província de Taipei, que pertence à China, que faz parte da China. E para o pessoal de Taiwan, quando você fala que é Chinese Taipei, você fala, não, nós somos... Você reconhece que aquele lugar é a China, e você reconhece que aquele lugar é chinês, só que só está representando a província que tem capital em Taipei. Por isso que criaram esse nome. Então, aqui, a República da China, a popular da China, a bandeira da China que a gente conhece, essa aqui é a bandeira de Taiwan, a bandeira da República da China. Agora, para os esportes, este país aqui usa esta bandeira, né? E esta bandeira, inclusive, muda este símbolo aqui. Este símbolo aqui é em competições olímpicas. Em outras competições, pode-se adotar outro símbolo aqui, de acordo com a competição, com o evento esportivo que estiver sendo realizado. mas Taipei chinês é Taiwan, né? Você pode chamar de Taiwan. Você pode falar que se alguém, se o Brasil disputar algum jogo contra Taipei chinês, pode falar que jogou contra Taiwan, que, na verdade, é o país representado por isso aqui. E daí vai, se você quiser tomar algum lado na história, se você quiser considerar que é o governo legítimo da China que foi deposto em 49, se você quiser dizer que é uma província rebelde que não aceitou o resultado final vai da Guerra Civil Chinesa dos anos 40, e que isso daí também seria que eles seriam parte da China, uma província rebelde da China. Mas é isso, por isso que existe... Só em competição esportiva você acha esse nome Taipei chinês. Você não acha ele em outras coisas. Se você comprar um produto fabricado em Taipei, na cidade de Taipei, uma fábrica lá, vai estar escrito Made in Taiwan. Não vai estar escrito Made in Chinese Taipei. Então, é um nome criado para o esporte e foi até uma saída bem criativa e bem engenhosa para ficar no meio termo, para agradar os dois países. E eles competem normalmente. É que normalmente são países de níveis técnicos muito diferentes nos esportes, então não dá muito jogo normalmente. Taiwan é melhor no beisebol, que é o esporte mais popular, mas de resto, a China normalmente é muito superior à Taiwan na maior parte das modalidades. Tá bom? Então é isso. Se não gostaram, dão um joinha. Se não gostaram, não. Se inscreva no canal, clica no sininho e comente aqui embaixo o que vocês acham. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.